Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Bem-vindos ao canal Clique Ofertas. Aqui você verá sempre as melhores ofertas de diversas lojas e produtos diferentes. Então não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma das melhores ofertas exclusivas para você. Beleza? Neste vídeo vamos ver as melhores ofertas de notebook na Amazon.com.br E lembrando que todos os produtos citados aqui, os links estarão na descrição deste vídeo. Agora sem mais enrolação, vamos para as ofertas de hoje no Amazon.com.br Notebook Lenovo, processador Intel Core i5, 8GB de RAM, 1TB de armazenamento Placa de vídeo da NVIDIA GeForce MX110 com 2GB dedicado GDDR5, tela HD 15,6 polegadas, Windows 10 na cor prata por R$ 4.399,59 Em até 10x de 440 e 4 sem juros Notebook 2 e 1 positivo, processador Intel Atom 4 Core, Windows 10, tela de 11,6 polegadas na cor cinza por R$ 1.599, em até 10x de 159,90 sem juros Notebook Lenovo, processador Intel Core i7, 8GB de RAM, 1TB de armazenamento Placa de vídeo da NVIDIA GeForce MX110 com 2GB dedicado GDDR5, tela Full HD 15,6 polegadas, Windows 10 na cor prata por R$ 5.399,00 Em até 10x de 539,90 sem juros Notebook Samsung SS Tears E30, processador Intel Core i3, 4GB de RAM, HD, 1TB de armazenamento Tela de 15,6 polegadas, Full HD LED, Windows 10 por R$ 4.479,90 Em até 10x de 447,99 sem juros Notebook Samsung Assetial E20, processador Intel Celeron, 4GB de RAM, HD de 500GB de armazenamento Tela de 15,6 polegadas, Windows 10 na cor titânio metálico Por R$ 2.887,00 em até 10x de 288,70 sem juros Notebook Dell Inspiron 2 em 1, ultra fino, 8ª geração, processador Intel iCore 5 8GB de RAM, HD, 1TB de armazenamento, Windows 10 na cor prata Por R$ 4.349,00 em até 10x de 434,90 sem juros Kit Notebook Assetial E3, mais mochila Green, processador Dual Core, memória RAM de 4GB, HD de 1TB de armazenamento Tela de 15,6 polegadas, Windows 10 por R$ 3.949,92 em até 10x de 395,01 sem juros Notebook Lenovo, processador Intel Core 5, 8GB de RAM, 1TB de armazenamento Taca de vídeo da NVIDIA GeForce GTX 1050, 3GB, tela de 15,6 polegadas, Windows 10 por R$ 4.99,00 em até 10x de 499,80 sem juros Notebook Multilaser, processador Intel Celeron, 4GB de RAM, 120GB de SSD, tela de 14,1 polegadas, Windows 10 na cor cinza Por R$ 2.169,52 em até 10x de 216,97 sem juros Notebook Vile, processador Intel Core i5, 8GB de RAM, SSD 256GB, tela de 14 polegadas, Windows 10 na cor chumbo escuro Por R$ 4.399,00 em até 10x de 439,90 sem juros Essas foram as ofertas de notebook que encontrei no site Amazon.com.br Venha fazer parte da Amazon Prime e tenha frete grátis em todos os produtos da Amazon É só clicar no link da descrição E também você pode conferir mais ofertas acessando a nossa loja no primeiro link da descrição Lembrando que os preços podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo Não deixe de ver os últimos vídeos do canal com mais ofertas de achados de diversas lojas e produtos diferentes Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma das melhores ofertas exclusivas para você Se gostou do vídeo, deixa seu like e compartilha essas ofertas com amigos e parentes Comenta aí embaixo quais as ofertas e sugestões de produtos que vocês querem ver aqui no canal Clique em ofertas que vamos pesquisar as melhores ofertas com descontos para você E relembrando, link das ofertas citadas nesse vídeo estão na descrição Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo